Olá pessoal, tudo bem? Com esse vídeo eu quero iniciar uma série de vídeos analisando eventos que acontecem por aí. Vem comigo! Nesse canal eu faço unboxing e review de produtos e também conto um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia e faço vídeos falando de temas sensíveis de saúde e segurança. E hoje eu quero analisar esse vídeo que eu recebi, aonde houve um prensamento durante o ensamento. O ensamento por si só já é uma atividade de risco e nós sabemos que precisam ser bem planejadas, desde o início da chegada do material quanto ao armazenamento e depois a retirada do mesmo. Nesse caso, a gente pode ver pelas imagens que uma pessoa está subindo sobre umas tubulações aonde já existe uma pessoa prensada. Então, o primeiro ponto que eu queria analisar aqui com vocês é o seguinte, essa segunda pessoa, ela está se expondo a risco também subindo naquela parte da tubulação para tentar colocar a sapata e arrastar aquele tubo para tirar a pessoa do prensamento. E a gente sabe quem foi treinado em emergência, que a gente tem que avaliar o cenário para não também fazer parte daquela emergência. E a gente vê que provavelmente o rapaz que está prensado, ele também foi fazer a mesma atividade e ficou prensado lá. Eu não sei nem o estado de saúde dele, se ele está bem, se está muito mal, enfim. Eu não vou nem comentar aqui uma imagem ruim de se ver, né? E eu tirei até o som para a gente não ficar ouvindo o ruído e as pessoas desesperadas no momento do prensamento. Mas quem me enviou o vídeo disse que esse prensamento foi provocado além desses fatores que a gente comentou, que sempre existem várias causas, não é só uma causa, também pelo fato do operador do guindaste estar falando ao celular, estar digitando. Isso é muito preocupante, porque o celular mal utilizado pode provocar e nesse caso, se foi isso que aconteceu, provocou um acidente grave, gravíssimo, com consequências, pode até ser fatais. Então, deixando aqui essa análise desse evento, pessoas se colocaram no raio de ação da peça, em áreas de prensamento, se expuseram a riscos e pessoas tiveram atos abaixo do padrão. No caso, o operador que falando ao celular durante uma atividade de alto risco, onde ele necessitaria de toda a tensão que ele pudesse desprender. Tá bom, gente? Então, por que eu faço tudo isso? Porque saúde e segurança é assim que se faz. E eu faço. Se você ficou até agora, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e compartilhe com sua rede social. Eu sei que pessoas precisam ouvir algumas coisas e ouvindo isso pode mudar o seu comportamento. E é isso, fazer segurança e se manter saudável e seguro. Fique seguro.